E aí? Trazendo hoje a batalha contra a Hydra, para pegar a cura para a Kid. E aí está, acho que o lagão está tentando defender ela. Olha o tamanho do bicho, ela é do elemento verde ou azul, não lembro. Vamos descobrir. Elemento amarelo, errei feio. Mas não vai fazer diferença não. Sergi e Guile é uma apelação louca. Agora vamos usar um End End. Vamos agora com o Korsha. O Korsha aqui usa uma vara de pesca. Quer pescar uma Hidra, meu Korsha? Vamos usar aqui um A Excelência mais um. Acerta, meu filho. Vamos usar aqui o Dash Slash. A Hidra é forte contra-ataque físico não. Ela usou algum. Ou não lembro. Vamos usar aqui um Feaval, vamos ver quanto vai dar de dano. Aqui, velho. Curou ela, mano. Coitada da dano que o Korsha aqui vai dar. Vamos usar uma Era Salser. Pior que eu estou sem Revive, então... Não pretendo deixar o Korsha morrer não. O Korsha está com 8 de vida, então... Tem que matar e rápido. Nossa, eu tinha um Recoveral. Por que que eu não usei, cara? Meu Deus, velho. Estou jogando aqui sem hoje. Por favor, não mato Korsha não. Tem alguma cura aí, Korsha? Curi, vamos usar. Caramba, não consigo ganhar a seta. Vamos usar nele mesmo. Agora é tentar ganhar um tempo aí. Waves of Fear. O que que isso faz, velho? Vixi. Diminuiu nossa defesa e aumentou a D, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar um Recoveral. Para ficar um pouco mais tranquilo. Vou Recoveral menos um. Ainda assim deu para dar uma boa enchida na vida. A defesa do bicho está absurda agora. Se não fosse Recoveral ele teria morrido. Vamos usar uma Aquabal. Torcer para dar um dano bom. 75. Ótimo. Vamos ver se dá para finalizar com Korsha. Acho que não dá, não. Não. Não vamos usar nada amarelo. Não, cabeçado não vai dar nada de dano. Trolei, velho. Tem que pensar mais do que antes de atacar. O odor pútrido, não mate a Sérvia. Nossa, 4 de vida. Aqui dá para gente usar aqui meteorito, mas vamos torcer para matar. Isso aí. Posso ir por uns perrengues, mas matamos a Hydra. Então essa foi a luta contra a Hydra. Valeu, falou aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.